Patife de Goio aqui pra vocês, então já merece o like nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Patife, não o Goio. Espero que vocês gostem, porque a gente vai abrir Alpha Packs! Daí o Alpha Packs dos pacotes Night Raven R&D, ou R&D, de Romeu e Delta. Ah, é isso? Assim? Ah, mano, eu não lembro. Então, muito bem-vindos, se você quiser mais vídeos, não esquece de se inscrever, deixar seu like, faz um tempo que eu não posto Rainbow. E aí vem esses packs, e aí eu ia abrir eles em live, que se você não sabe, eu tô ao vivo praticamente todo dia à tarde no Facebook. Ano que vem vai ser top, tá? Ano que vem, 2020, anotem aí, todo dia, vamos ter horário fixo pra live, vai ser lindo. Esse ano ainda não, mas tá rolando todo dia. Enfim, ia fazer em live, tava sem crédito, coloquei, aí demorou duas, dois dias pra provar essa caceta, mas agora saiu. Talvez essa altura dos campeonatos vocês já saibam tudo que tem nesses pacotes meia-boca. E tá com cara de ser pacote merda, eu confesso. Coleção completa, uma vez comprado os pacotes, Night Raven R&D, podem ser acessados na sessão de pacotes. Vamos desbloquear com créditos do Rainbow Six Siege, certo? E é isso aí, liberamos. Agora a gente tem eles, e temos os Alpha também. Mano, eu tenho certeza que isso é uma bosta, velho. Deixa eu abrir esse Alpha, por via das duas, só pra... Só pra gente já começar a ver na... Eita sorte! Já veio um... Eita, nóis. Ainda duplicado. Cinza duplicado feio. Puta vida. Volta, vambora. Pacotes, Night Raven, vamos começar a abrir esta brincadeira. Ah, vamos cortar aqui. Azulzinho, começou mal, começou mal. Ah, não é desmiceio, só que não adianta ter skin de Q quando ela tem Elite, né, Ubisoft? Então, de sacanevas. Vamos ver. Vamos aumentar um pouco o volume aqui pra dar um grau. Bonita, bonita. Meu futuro. Já sou arrependido de ter comprado esse pack já. Olha, tão de parabéns aí, viu? Olha aí! É, meu amigo! Por enquanto... Ah, essa é bonita, essa é bonita. Essa é bonita, essa é bem bonita, essa é bem bonita. Ah, é? Vamos ver essa. Ah, eu não sei o que comentar, não. Eu tô muito arrependido de ter comprado esse pacote. Mano, já foi metade, já. As armas ficam mais legais. É, legais. Não, são bonitas. As armas são bonitas. As armas são bonitas. Chato! Pacotinho sem graça! Ah, álibi é legal. Ok, álibi é legal. Álibi dá pra usar as skins da álibi. Porque álibi nem tem muito... Minha nossa cenoura. Tá, do jacau também talvez dê. Talvez é isso. Talvez esses dois seja alguma coisa, já. Mano. Mano. Beleza. Tirando a IK, são personagens que não... Ó, o douradinho. Vamos ver, vamos ver o dourado! Não, tudo bem. Outro dourado, vai. Vai ver na sequência. Ah, parece uma formiga! E é isso. Eu não sei o que sentir, gente. Não sei. Ó, Mute ok. Fuse ok. É não, tudo bem. Mute, Fuse... IK e Hulk tem skin melhor. IK e Hulk tem skin melhor. Deixa eu até confirmar. Mas eu acho que IK e Hulk... Era Hulk mesmo, né? É, Hulk tem Elite. É Elite ou Montagne? Era Hulk ou Montagne? Aquilo ali, nem vi. Deixa eu ver. É... E é Hulk. Hulk tem Montagne. Então, não faz sentido... Não faz sentido nem Hulk, nem IK nessa porra. Porque IK também tem... Delete. Certo. Mas vamos ver, por exemplo... Alibi. Se essa, pelo menos, é a skin mais bonitinha da Alibi. Cara, eu gosto desse pano vermelho. Mas ele chama muita atenção. As brancas chamam muita atenção. Apesar de que ela tem essa aqui da época do Velho Oeste. Então... Fica... Fica legal a Night Raven nela. É, ó. Fica legal. Fica... Fica uma skin bonita. Ó, o conjunto fica bonito. Tu já manda na arminha também. Certo? Entendeu, ó. Fica... Não, fica um kit bonito. Fica um kit bonito da Alibi, por exemplo. É um kit bonito. Certo? Quem era o outro? O Milt. Ah, mano. O Milt tem... Porém que eu não uso o Milt. Mas o Milt tem Elite, velho. Não faz sentido, mano. Para de lançar skin pra quem tem Elite, Ubisoft. Não é possível isso, velho. O que esses caras tem na cabeça, mano? Os bonecos que não tem skin, eles não lançam os bagulho, mano. Não é possível, velho. Os caras lançaram a máscara do diabo aqui pro Eco e é isso, tá ligado? Não, tão trolando muito, velho. Tão trolando muito. Fica lançando, velho. Cadê a skin da caveira? Mas a caveira tem uma skin bonita. A caveira é uma das skins capricha. Não dá pra reclamar. Tem um monte de boneco que não tem skin legal e eles ficam lançando skin pra boneco que tem Elite, velho. Mas que... Mas que... Bando de cabaço, mano. Nem lembro mais quem é os outros. Fuse e Jacal. Fuse e Jacal. Fuse e Jacal. Os dois atacantes. Fuse e Jacal. Não dá pra entender, mano. Não dá pra entender, não. Não dá pra entender o que passa na cabeça desses caras, velho. Jacal, vamos ver. Olha, não compra esses packs, não. Não financia essa merda, não. Não compensa. Se você ganhar o pack, abre o que você ganhar lá, mas não compra essa porcaria, não. Os caras tão chamando a gente de trouxa, velho, quando eles fazem essas coisas. Não é possível, mano. Eles não lançaram pra arma e eu não me liguei? Não lançaram pra outra. Acho que eles lançaram pra outra. Eles lançaram pra essa aqui. É isso? Tem Night Reaver. Night Reaver veio pra essa arma. Eu nem uso ela. Vou deixar só pra ver como é que fica no... No boneco. Ficou no corpo, peraí. Hum... Olha. Olha isso, velho. Ah, não. Não dá. Não dá. Não consigo. É muito feio, mano. Não é muito feio. Muito sem graça. Não tem nada. Nossa. Nossa. E quem que falta? Falta o Fuse. É o Fuse? Ele tem, mano. Eu esqueço os caras que tem ele. Minha nossa. É Ubisoft. Por quê? Por quê? Ó, Zofia. Asa seguinte, Zofia. Não dá pra entender, mano. Não dá pra entender, velho. Eu não consigo. Eu não consigo entender. De verdade, mano. Eu não sei o que passa na cabeça dos caras, velho. Eu não consigo entender, mano. Não consigo. Eles lançaram um pack. Não, não, mano. Não compre esses packs. Sério. É uma vergonha isso aqui. É uma vergonha. Alibi, ok. Eu tô usando. O Jakal, ok. Tô usando. Mesmo sendo esquisita. Tá suave. Hulk tem elite. Fuse tem elite. IK tem elite. E Milt tem elite. Não dá pra entender. Ó. Duas das skins nem da área da cabeça é pra personagem que tem elite. Mano. O que ela tem na cabeça, velho? Mano. Eu não consigo entender. Eu não consigo. Sério. Dá-se uma fortuna nesse bagulho. Quanto custo? Nem aparece mais, né? Quanto custo essa bagaça aqui? Não sei. Mano, olha. Vou parar por aqui, entendeu? Ah, só reclama. O que que passa na cabeça dos caras, velho? Eu não... Mano, eu não consigo entender o Ubisoft. Eu não consigo entender. De verdade. Não consigo. Não consigo. Olha, mano. Até pro Mouze dava pra fazer uma skin dessa, velho. Mano, por que que não fizeram pro Mouze, velho? O que esses caras tem na cabeça, mano? Olha aqui. Skin patife do goio. Não tem nada pro goio, velho. Os caras não lançam, mano. Ah, não dá. Eu não. Eu devo ser muito chato, velho. Castle. O Castle tem pelo menos esse aqui do palhaço que é legal. Essa da caveira. O Castle tem umas skins bonitas, pelo menos, velho. Ah, meu Deus. Maravilhosa. Skin amarela, né? Vira um alvo na vida dos caras. Ah, mano. Eu não consigo. Eu não consigo entender. Espero que vocês entendam e estejam mais felizes do que eu. Porque eu me sinto trouxa. Eu comprei esses packs. Eu não troco de nada. Dá pra ver a coleção antes. Mas, como você sabe, eu sempre compro todos os packs, né? Eu faço vídeo aqui pra vocês. Minha dica é não comprar essa bosta, não. Compra, não. Não compra. Nem o pack normal vale a pena, né? Vamos ser honestos. Por que esses alfa packs valem a pena aqui? Não vai pra nada. Tem nada de bom nos alfa packs. Tem que ficar cobrindo 500 pro pacote pra vir uma skin que não tem valor nenhum. Então, tá. Ah, sério, Ubisoft. Me ajuda a te ajudar. Tá? Por favor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo. Eu tô puto. Eu tô puto. Deixa o seu like. É nóis. Um beijo. Daqui a pouco tem gameplay. Tchau. Tchau.